O assunto é saúde. No mês em que temos a campanha de conscientização da saúde da mulher, nós vamos mostrar um projeto que produz próteses mamárias que transformam a vida daquelas mulheres que tiveram câncer. O trabalho é fruto de uma parceria entre a Regenera 3D e a Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui da capital paranaense. Olha só. A Sandra descobriu um câncer de mama em 2021, aos 41 anos. No ano seguinte, ela precisou retirar uma das mamas e fazer radioterapia. Durante o tratamento e antes da reconstrução, ela utilizou esta prótese feita em silicone. Quando eu recebi essa prótese, eu agradeci muito, porque ela me ajudou muito. Então, foram um ano ali sem eu ter feito a minha reconstrução. Então, até eu fazer a minha reconstrução da mama, eu tive que utilizar essa prótese e é onde me ajudou muito. Então, é onde eu fiquei mais... não senti vergonha também, porque assim, até mesmo com roupa apertada, com biquíni, indo à praia, indo em parque, usando o top, ela parecia uma mama real mesmo. Ela fez todo o tratamento no Hospital Erasto Gettner, em Curitiba. E foi a primeira mulher a ganhar a prótese da Rede Feminina de Combate ao Câncer. O projeto Mamamiga nasceu de uma demanda, de uma necessidade de pacientes mastectomizadas para recuperarem a sua autoestima e também a harmonia do seu corpo. A prótese mamária é desenvolvida por essa startup, que realizou um estudo com cerca de 300 mulheres para otimizar o produto. O resultado é uma prótese muito mais ergonômica e que se adapta à anatomia do corpo feminino. A gente gerou moldes, no caso moldes impressos, impressão 3D, que possibilitaram a fabricação dessas próteses em silicone. Desde 2021, a startup tem apoio da Fundação Araucária, por meio do programa Centelha, de estímulo ao empreendedorismo inovador. De lá pra cá, a startup já recebeu 80 mil reais em recursos. Eles, de fato, se preocupam com a mulher, se preocupam com o bem-estar da mulher. Essas próteses foram feitas pensando exatamente na mulher que vai utilizar. É bom a gente destacar que a mulher, quando ela está vivendo, passa por esse período, ela já tem toda uma situação muito delicada, muito traumática. E quando você vê projetos desta forma, dessa natureza, que pensa, de fato, no bem-estar da mulher, a Fundação Araucária se sente muito orgulhosa porque sabe que é um recurso muito bem empregado. Esse recurso foi imprescindível. Foi a partir dele que a gente conseguiu tirar a ideia do papel. Então, com o recurso que a Fundação Araucária nos deu, a gente pode comprar impressoras 3D, a gente pode comprar consumíveis e fazer o projeto das mamas e produzir e então começar a testar nas mulheres. Após mais de dois anos de tratamento, cirurgias e várias sessões de químio e radioterapia, a Sandra está curada e fala da importância de todo o apoio que recebeu para superar o período difícil e conquistar uma vida nova. O principal são os apoios que você tem, o teu psicológico também, porque a gente não é nada fácil, nós, para mulheres, ainda mais nós somos mulheres vaidosas. Então, hoje é vida nova, finalizei todo o meu tratamento, fiz a minha reconstrução e vida nova agora, daqui para frente.